E nós começamos esta edição do Brasil em Dia, indo direto ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Pablo Mundim, que vai nos atualizar sobre a agenda do presidente Lula no Rio de Janeiro. Boa noite, Pablo. Boa noite, Pablo. Como a gente já adiantou aqui nos últimos dias, o programa de aceleração do crescimento PAC vai ser relançado com grandes novas metas. Não é isso, Pablo? Como é que vai ser esse lançamento amanhã? É isso mesmo. Boa noite a você, Ana, ao Roberto e a você que nos assiste. Oficialmente, o novo programa de aceleração do crescimento vai ser lançado pelo presidente Lula nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Mas aqui no Palácio do Planalto, os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, apresentaram durante esta semana algumas linhas gerais do programa a líderes partidários. O novo PAC deve atrair investimentos de R$ 1 trilhão em quatro anos, recursos que serão público e privado, além da possibilidade de serem usadas emendas parlamentares impositivas. O programa deve priorizar a execução de obras que estão paradas, mas também projetos em diversos segmentos, como a de transição energética, com investimentos em indústrias de hidrogênio verde, parques de energia solar e eólica, além da transição dos modais, como ônibus e carros elétricos. Mas antes mesmo do novo PAC ser lançado pelo presidente Lula, o presidente já anunciou investimentos de quase R$ 3 bilhões para a mobilidade urbana no Rio, como a compra de ônibus do BRT e a construção do anel viário em Campo Grande. Vamos ver na reportagem. Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é o bairro mais populoso do Brasil. São mais de 300 mil habitantes. Um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores é o trânsito. Nos horários de pico, o bairro trava. A parte da Zona Oeste é muito conturbada mesmo. É difícil o transporte para a escola, difícil o transporte para a faculdade, para emprego. É muito conturbado o trânsito. Então, esse anel viário, ele vem para modificar isso. O anel viário vai abrir novas rotas, escoar o tráfego e reduzir o tempo de deslocamento na região. A obra prevê a construção de vias expressas, um mergulhão, túneis e ciclovia. O projeto, que também cria a Floresta da Posse, será financiado em parte pelo BNDES. Nós vamos ter um segundo semestre muito melhor que o primeiro na economia. Estamos trabalhando fortemente para isso. O presidente Lula veio ao Rio para assistir a primeira implosão para a construção do túnel, sob o morro Luiz Bom. Depois, visitou um ônibus da nova frota do BRT, com a emissão de poluentes reduzida. Na cerimônia aqui, no estádio Italo da Cima, foram firmados os acordos de financiamento para a mobilidade no Rio de Janeiro. Ao todo, as parcerias entre o governo federal e a prefeitura do Rio anunciadas garantem 2 bilhões e 600 milhões de reais aos projetos na capital fluminense. Eu fui eleito presidente para governar para todos, até para os meus adversários. Mas todo mundo tem que saber que a minha prioridade é melhorar a vida do povo trabalhador deste país e das pessoas mais necessitadas. Além do anel viário, a prefeitura assinou acordos com o Banco do Brasil e a Caixa para o sistema de ônibus rápidos, o BRT. Estão previstos a compra de cerca de 700 ônibus do BRT, construção de terminais e garagens e o término das obras dos corredores de ônibus. Vai fazer com que essas pessoas possam ter um transporte digno. E isso é um objetivo que o presidente Lula nos deu, para que a gente possa levar um serviço público melhor para o povo brasileiro. A arte de governar é cuidar do povo.